A palavra-chave deste capítulo é bondade, que muito bem pode ser entendida como graça. O verso 1 diz assim, Resta ainda porventura alguém da casa de Saúl para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Davi não pergunta se é alguém especial, bonito, inteligente ou merecedor, apenas alguém. Assim é a graça de Deus, não busca pessoas merecedoras, apenas busca pessoas como você e eu. Diante da informação de que restava alguém aleijado dos pés, Davi responde, onde está? Ele não quer saber detalhes ou razões do problema, quer apenas encontrar a pessoa. Assim é a graça de Deus, busca-nos desesperadamente e nos recebe como somos, mas nunca nos deixa como estamos. A história diz que comeu Mephibosete à mesa do rei, de Lodebar, lugar sem vida, para Jerusalém, lugar de paz. Assim é a graça de Deus. Um dia nos tirará desta vida de pecado e nos levará para viver com ele para sempre. Mephibosete era aleijado de ambos os pés. Independentemente de nossas conquistas e realizações, todos nós somos como Mephibosete, aleijados espirituais. Mas a graça de Deus nos acolhe e a cada dia opera a nossa transformação. Que bom termos um Deus assim, que nos ama, nos recebe, nos transforma e tem um futuro brilhante para cada um de nós. Bênçãos do Pai para você. Música Música Música